Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo, no vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira, eu vou deixar o áudio em inglês para você ouvir e praticar o seu listening e tentar compreender, quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Eu não acho que posso fazer isso de minha própria própria. Hum, eu gostaria de ajudar, mas eu tenho plans de setembro. Mas você me owe. O que for? Eu helpedi a pintar sua sala, lembra? Isso foi 15 anos atrás, e você estava falando enquanto eu fiz a parte da pintura. Não é como eu me lembro, mas se você me ajudou, eu prometo que eu vou pagar você, por favor. Hum, hum, você conhece muito sobre carros, não você? Sim, por que? Bem, você me engança, e eu vou engança a sua. Você fixe minha car, eu vou te ajudar. Quando? Hum, as soon as possível. Hum, hum, eu gostaria de, mas eu tenho essa terrível dor em meu back. Eu não posso nem se levantar. Bem, ok, eu vou te ajudar você a mover flat em uma condição. Que você promete que fixe minha car quando o seu back é melhor. E limita-se também. Eu prometo. Obrigado, muito. Você é um absoluto lifesaver. Hang on, I thought your back was so sore you couldn't stand up. Hum... You've been faking. Hum, no, it's just that it's suddenly feeling better. Oh, well, then how about fixing and cleaning my car? 5pm today, good for you? Hum. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. É um diálogo, né? Olha só. Oh, Tara, just the person I wanted to see. Oh, hi, Joe. Are you free on Saturday? Um, why? Would you mind doing me a favor? That depends. What is it? Wow, I'm moving out. And I was wondering whether you could lend me a hand with some of the heavy furniture. I don't think I can do it on my own. Um, I'd like to help, but, um, I've got plans on Saturday. But you owe me. What for? I helped paint your living room, remember? That was 15 years ago. And you were just talking while I did most of the painting. That's not how I remember it. But anyway, if you help me, I promise I'll pay you back. Please. Um, you know a lot about cars, don't you? Yeah, why? Well, you scratch my back and I'll scratch yours. If you fix my car, I'll help you move. When? As soon as possible. Um, you know, I'd love to, but I've got this terrible pain in my back. I can hardly stand up. Well, okay. I'll help you move flat on one condition. Dad, you promised to fix my car when your back is better. And clean it as well. I promise. Thank you so much. You're an absolute lifesaver. Hang on. I thought your back was so sore you couldn't stand up. Um, you've been faking. Um, no, it's just that it's suddenly feeling better. Oh, well. Then how about fixing and cleaning my car? 5 p.m. today, good for you? Very good. Então, nesse diálogo, né, nós temos a Tara e o Joe. E o Joe, ele tá pedindo um favor pra Tara, mas a Tara também tá querendo algo ali em troca, né? Olha só. Oh, Tara, just the person I wanted to see. Então, Tara é só o nome da garota e ele fala just the person. Person é pessoa. Lembra que o just, ele pode ser utilizado pra dar ênfase, pra dizer que algo acabou de acontecer ou no sentido de somente, apenas. Então, just the person, exatamente a pessoa, justo a pessoa, bem a pessoa, I wanted to see. Wanted, passado de want, que é querer. Então, I wanted to see, que eu queria ver. Just the person I wanted to see. Exatamente a pessoa que eu queria ver, bem a pessoa que eu queria ver. Oh. Hi, Joe. Oi, Joe. Are you free on Saturday? Are you free? Free significa livre, também pode ter a ver com gratuito, grátis, né? Are you free? Então, você está livre on Saturday? Saturday é sábado, né? Então, are you free on Saturday? Você está livre no sábado? Um, why? Why? Por quê? Would you mind? Doing me a favor? Would you mind? Ó, mind. Além de ter a ver com mente, também pode ser utilizado no sentido de importar, ligar pra algo, tá? Então, would you mind? Você se importaria. Would, verbo modal, utilizado pra formar condicional, iria, ou falar de coisas, né? Que aconteciam com frequência no passado. Então, would you mind? Você se importaria. Doing me a favor? De me fazer um favor? Ó, do, além de ser o auxiliar pra formar frases interrogativas ou negativas no presente simples, ele também pode funcionar como o verbo fazer. E lembra que o ing nem sempre representa o gerúndio ando, ando, indo, né? Eu estou fazendo algo, está acontecendo, está em andamento. O ing, ele também pode ser utilizado para transformar o verbo em substantivo, em objeto, em sujeito da frase, tá? Então, would you mind doing? Você se importaria com isso aqui, ó, isso o quê? Me fazer um favor? Você se importaria em me fazer um favor? Ou, that depends, that depends, depends, é depender. Então, isso depende, ou that sendo utilizado pra falar de algo que acabou de ser mencionado, né? Que foi mencionado anteriormente. Então, that depends, isso depende. What is it? Então, depende, né? What is it? O que é isso, né? Qual é o favor? O que é? Well, I'm moving out, I'm moving out. Move é o verbo mover. Ele é muito utilizado no sentido de mudar. Mudar de uma posição, mudar de casa. Nossa, move é muito utilizado pra mudança, né? De casa. Então, ó, I'm moving out. Move vem de mover. Out, fora. Então, eu estou mudando pra fora. Eu estou me mudando de casa. Eu estou saindo de onde eu moro e indo pra outro local. Então, I'm moving out. Eu estou me mudando. And I was wondering whether you could lend me a hand with some of the heavy furniture. Então, and I was wondering. I wonder. Eu gostaria de saber. Eu tava me perguntando, né? Eu queria saber. Whether, se. Aqui o was, passado do verbo bem. Então, eu estava me perguntando. Eu gostaria de saber. Whether, se. E o could, você poderia. Lembra aqui o could, verbo modal. Passado do verbo can, também pode ser o jeito mais formal de can. Can, poder ou conseguir. Could, podia, conseguia ou poderia. Could também expressa possibilidade. Lend, é literalmente emprestar. Lend me a hand. Me emprestar uma mão. Pode ser facilmente substituído por give me a hand. Me dar uma mãozinha. Me ajudar, né? With, com, some, algum, um, of the heavy furniture. Heavy vem de pesado. E furniture é mobília. Móveis, né? Então, eu estou me mudando. E eu gostaria de saber se você poderia me ajudar. Me dar uma mãozinha com a mobília mais pesada. Com os móveis mais pesados. Some of the heavy furniture. I don't think I can do it on my own. I don't think. Eu não acho. Fim pensar ou achar. I can do it. O verbo can, aí, ó. Poder ou conseguir. Que eu posso fazer isso on my own. É sozinho, por conta própria, né? Eu não acho que eu posso, né? Que eu consigo fazer isso sozinho, por conta própria. I'd like to help, but. I'd like to help. Eu gostaria de ajudar. Esse apóstrofo com D é o verbo would contraído, né? Lembra do would aqui? Então, like, gostar. I'd like, eu gostaria. To help, de ajudar. But, mas, but, mas. I've got plans on Saturday. I've got plans. Eu tenho planos. Lembra que I've got. Mesma coisa que I have, né? Então, I've got plans. Eu tenho planos on Saturday, no sábado. But you owe me. But you owe me. Mas você me deve. Owe é dever. Então, but you owe me. Mas você me deve. What for? É muito utilizado, né? I owe you one. Eu te devo uma. Eu te devo algo, né? Então, what for? Pelo quê? What for? Pelo quê? Eu te devo pelo quê? O que eu tô te devendo? I helped paint your living room. I helped. Help, ajudar. Helped tá conjugado no passado, né? Então, I helped. Eu ajudei. Paint, pintar. Your living room. A sua sala de estar. Living room é sala de estar, né? Your adjetivo possessivo, seu ou sua. Então, I helped paint your living room. Eu ajudei a pintar a sua sala de estar. Remember, se lembra? Remember, se lembra? That was fifteen years ago. That was. Isso foi fifteen, quinze years ago, anos atrás. Isso foi há quinze anos, né? Isso foi quinze anos atrás. Isso foi há quinze anos. Ago é atrás de passagem temporal. Atrás de posição é behind, tá bom? Behind, atrás de posição. Então, isso foi há quinze anos, né? Isso foi quinze anos atrás. Isso foi há quinze anos. And you were just talking while I did most of the painting. Então, and, e, you were just talking. Você estava apenas falando, conversando, né? Talk vem de falar, conversar. And you were just talking. E você só ficou conversando while, enquanto I did, eu fiz most, maior parte, maioria. Ele também é utilizado pra indicar superlativo, né? The most beautiful place. O lugar mais bonito de todos. The most beautiful, né? Enquanto eu fazia a maior parte of the painting, da pintura. E você só ficou conversando enquanto eu fazia a maior parte da pintura. That's not how I remember it. That's not how. Isso não é como, all that, fazendo referência ao que foi dito. Isso não é como, I remember it. Eu me lembro disso. Não é bem assim que eu me lembro, né? But anyway, mas enfim. But anyway, anyway, enfim. If you help me, I promise I'll pay you back. If you help me, se você me ajudar, if you help me, I promise, eu prometo, I promise, eu prometo, I'll pay you back. Esse apóstrofo com LL é o verbo will contraído, tá? Will é um verbo modal. Ele é utilizado pra conjugar futuro, né? Ou pra formar pedidos, requerimentos mais formais. Então, I promise, eu prometo, I'll pay, eu pagarei. Pay, pagar. I'll pay, eu pagarei. You back, você de volta. Então, esse I'll pay you back, eu te pago de volta, eu fico te devendo um favor. Se você me ajudar, eu faço algo em troco, né? Eu faço algo em troca. I promise, I'll pay you back. Eu prometo que eu te retribuo, né? Pay someone back pode ser muito bem retribuir. Então, I promise, I'll pay you back. Eu prometo que eu vou te retribuir. Please, por favor. Please, por favor. You know a lot about cars, don't you? You know a lot about cars, don't you? You know, você sabe. Não saber ou conhecer a lot, muito, about, sobre. A lot about, muito sobre cars, carros. Don't you? Não é? Ou você não faz isso, não sabe? Então, você sabe muito sobre carros, não sabe? Yeah, why? Sim, por quê? Well, you scratch my back, and I'll scratch yours. Oh, you scratch my back. Scratch é arranhar, também pode ser utilizado no sentido de coçar, tal. Você arranha as minhas costas, você coça as minhas costas, e eu coçarei as suas, né? Se você coçar as minhas costas, eu coço as suas. Esse, you scratch my back, I'll scratch yours, é um jeito de falar assim. Você faz uma coisa pra mim, que eu faço outra por você, né? Uma mão lava a outra, e as duas lavam o corpo inteiro. Se você fizer algo por mim, eu faço algo em troca, tá? É literalmente isso. Então, you scratch my back, and I'll scratch yours. Você faz algo por mim, que eu faço algo por você. If you fix my car, I'll help you move. Ele é muito utilizado quando as pessoas vão trocar favores, tá bom? Então, if you fix my car, se você fix, consertar my car, o meu carro, I'll help you move. Eu ajudarei você a se mudar, eu te ajudo a se mudar, né? Se você consertar o meu carro, eu te ajudo a se mudar. When, quando. When, quando. As soon as possible, oh. As soon as possible significa o mais rápido possível. Soon vem de breve. Possible, possível. As, as, geralmente é utilizado pra tanto quanto. As soon as possible, tão rápido quanto possível. Então, o mais rápido possível, assim que possível, tá? You know, I'd love you. You know, I'd love you. Você sabe que eu adoraria. Love vem de amar, né? Love, amar. I'd love, eu amaria, eu adoraria. Então, você sabe que eu adoraria. But, I've got this terrible pain in my back. But, mas, I've got, eu tenho. I've got, mesma coisa que I have. É muito comum utilizar I've got pra falar de dores, né? Quando você está sentindo alguma dor. Então, I've got a headache. Eu estou com dor de cabeça, eu tô sentindo dor de cabeça. I've got this terrible pain in my back. Terrible, terrível pain. Dor, back, né? Costas. Então, I've got this terrible pain in my back. Eu estou com essa dor nas costas terrível. Eu estou com uma terrível dor nas costas. Eu estou com uma dor nas costas horrível. Então, I've got this terrible pain in my back. Eu estou com uma terrível dor nas costas. I can hardly stand up. Hardly é dificilmente. Então, I can hardly, eu posso dificilmente ficar de pé, eu mal, mal consigo ficar em pé. Eu mal consigo. Stand up é literalmente ficar em pé, levantar-se. Então, I can hardly stand up, eu posso mal, mal ficar de pé, eu mal consigo ficar em pé. Well, ok. Bem, ok. I'll help you move flat on one condition. Move flat é um regionalismo, tá? É a mesma coisa que você apenas dizer, I'll help you move, você mudar de casa mesmo. Lembrando que flat é apartamento. Apartment no inglês americano, flat no inglês britânico. Os dois significam apartamento. Então, I'll help you move flat, talvez você também escute no plural. Move flats ou move apartments, tá bom? Ou então, just move. É mudar mesmo. Então, eu vou te ajudar a se mudar on one condition, em uma condição, com uma condição, né? Eu te ajudo a se mudar com uma condição. That you promise to fix my car when your back is better. That que você promise, prometa, to fix my car, consertar o meu carro, when, quando, your back, as suas costas, is better, estiverem melhor, né? Quando as suas costas melhorarem. Better, ele é um comparativo, né? Nós temos good, bom, better, melhor, e best, o superlativo, o melhor. Então, that you promise to fix my car when your back is better. Que você prometa, ó, eu vou te ajudar com essa condição aqui, ó. Que você prometa consertar o meu carro quando as suas costas estiverem melhor, quando as suas costas melhorarem. And, clean it as well, and clean it as well, ó. E limpar isso também, limpar o quê? O carro também, né? E limpá-lo também, tá? A condição dela é que ele precisa consertar o carro dela e limpar o carro dela. I promise, I promise, eu prometo. Thank you so much, thank you so much, muito obrigado. Vou dizer obrigado porque o Joe é homem, né? Então, thank you so much, muito obrigado. You're an absolute lifesaver. You're an absolute lifesaver. Lifesaver. Se você for traduz literalmente, é salva-vidas. É muito utilizado no sentido figurado pra falar, né? Pra você demonstrar extrema gratidão por alguém. Porque essa pessoa desempenhou um papel vital ou crucial em alguma situação. Ela melhorou muito aquela situação ou até resolveu aquilo ali. Então, you're an absolute lifesaver. Você é uma salva-vidas absoluta. Você salvou minha vida. Muito obrigada. Tô te agradecendo muito aqui agora. Eu sou muito grato por você. You're an absolute lifesaver. Hang on. E aí, parece que nesse momento ele se levanta e abraça ela, né? Ela fala, hang on. Pera aí. Pelos sons que fazem, né? Parece que ele se levanta, faz algum movimento ali. Aí ela, hang on. Pera aí. Espere um minuto, né? Hang on. Pera aí. Espere um momento. Hang on. Aguarde aí. Pera aí. Hang on. I thought your back was so sore you couldn't stand up. I thought. Thought é o passado de think. Pensar ou achar. Então, I thought. Eu pensei. Eu achei. Your back. As suas costas. Was so sore. Estavam tão doloridas, né? Sore. Dolorido. You couldn't stand up. Que você nem podia, que você nem conseguia ficar de pé, se levantar. Então, achei que as suas costas estivessem tão doloridas que você nem conseguia ficar de pé, se levantar. I thought your back was so sore you couldn't stand up. Aí ela fala assim. You've been faking. You've been faking. Oh, you have been. Você tem estado, você esteve, você estava faking, fingindo, né? Ou você tem estado. Então, você estava fingindo. Sujeito. Verbo have. Verbo no particípio. Present perfect. Então, you've been faking. Você estava fingindo. No. It's just that. It's suddenly feeling better. Suddenly. É de repente. Repentinamente. Feeling. Feeling pode ser sentimento, sentindo, better, melhor. Então, it's just that. It's suddenly feeling better. Não. É apenas que repentinamente está sentindo melhor. Repentinamente minhas costas estão melhores. Repentinamente minhas costas melhoraram. It's just that. It's suddenly feeling better. É apenas que do nada melhorou, né? Minhas costas aqui, ó. Repentinamente melhoraram. Aí, ela. Ah, well. Oh, well. Bem. Then. Then é sequenciador. Então, how about. Que tal. How é como. How about. Que tal. E que tal. Fixing, consertar, and cleaning, and cleaning, and limpar my car. Meu carro. Que tal. Isso e isso. Que tal. Fixing and cleaning my car. E que tal. Consertar e limpar o meu carro, né? Já que você melhorou aí. Já que a dor nas costas melhorou. 5 p.m. today. Good for you. Ó. 5 p.m. today. Good for you. Vou chamar atenção pra duas coisas nessa frase. Primeiro. É. 5 p.m. 5 p.m. São os horários da meia-noite ao meio-dia. P.m. Do meio-dia à meia-noite. Tá? E a segunda coisa é que essa frase, né? Gramaticalmente falando. Nós precisaríamos do is aqui no início. Is 5 p.m. today. Good for you. 5 p.m. today. 5 p.m. today. 5 p.m. today. 5 p.m. today de hoje. Fica bom pra vocês. Tá bom pra você. Mas lembre-se que nativos, em conversas cotidianas, informais, nem sempre eles usam a gramática perfeita, né? 100% ali. Isso acontece com qualquer idioma, né? No português, volta e meia também a gente comete um deslizezinho aqui, outro ali. Ainda mais em conversas informais, né? Enfim, tá bom? Só explicando aqui, tá bom? Então, is 5 p.m. today. Good for you. Às 5 da tarde de hoje. Fica bom pra você? Está bom pra você? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente pra você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, o texto em inglês com a tradução, basta você visitar o nosso site. Pra acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. bons estudos e até o próximo vídeo. Ah, Tara! Just a person I wanted to see. Oh, hi, Joe. Are you free on Saturday? Um, why? Would you mind doing me a favor? That depends. What is it? Well, I'm moving out, and I was wondering whether you could lend me a hand with some of the heavy furniture. I don't think I can do it on my own. Um, I'd like to help out, but I've got plans on Saturday. Um, but you owe me. What for? I helped paint your living room, remember? That was 15 years ago, and you were just talking while I did most of the painting. That's not how I remember it. But anyway, if you help me, I promise I'll pay you back. Please? Hmm, hmm. You know a lot about cars, don't you? Yeah, why? Well, you scratch my back, and I'll scratch yours. You fix my car, I'll help you move. When? As soon as possible. Um, you know, I'd love to, but I've got this terrible pain in my back. I can hardly stand up. Well, okay, I'll help you move flat on one condition, that you promise to fix my car when your back is better, and clean it as well. I promise. Thank you so much. You're an absolute lifesaver. Hang on. I thought your back was so sore you couldn't stand up. Um. You've been faking. Um, no, it's just that it's suddenly feeling better. Oh, well, then how about fixing and cleaning my car? 5 p.m. today, good for you? Hmm. Aha, Tara. Just the person I wanted to see. Oh, hi, Joe. Are you free on Saturday? Um, why? Would you mind doing me a favor? That depends. What is it? Well, I'm moving out, and I was wondering whether you could lend me a hand with some of the heavy furniture. I don't think I can do it on my own. Hmm. I'd like to help out, but I've got plans on Saturday. But you owe me. What for? I helped paint your living room, remember? That was 15 years ago. And you were just talking while I did most of the painting. That's not how I remember it. But anyway, if you help me, I promise I'll pay you back. Please? Hmm. Hmm. You know a lot about cars, don't you? Yeah. Why? Well, you scratch my back, and I'll scratch yours. You fix my car, I'll help you move. When? Hmm. As soon as possible. Um, you know, I'd love to, but I've got this terrible pain in my back. I can hardly stand up. Well, okay. I'll help you move flat on one condition. That you promise to fix my car when your back is better. And clean it as well. I promise. Thank you so much. You're an absolute lifesaver. Hang on. I thought your back was so sore you couldn't stand up. Um... You've been faking! Um, no, it's just that it's suddenly feeling better. Oh, well, then how about fixing and cleaning my car? 5 p.m. today, good for you? Hmm. încântul 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 Obrigado.